Olha só, e depois de quatro dias de interdição por causa das chuvas, o pronto atendimento odontológico voltou a funcionar hoje em Aracatuba, viu pessoal? Na última terça-feira o local foi fechado pela Secretaria de Saúde por conta do volume de chuva que caiu na cidade. O prédio ficou com vários pontos aí de infiltração e goteiras e a água chegou a atingir equipamentos além da rede elétrica. Por medida de segurança o atendimento foi suspenso e desde então era feito nas unidades básicas de saúde da cidade. A prefeitura realizou obras para ampliação do escoamento na cobertura do pronto atendimento para poder voltar aí aos trabalhos neste sábado.